E aí pessoal, agora a gente vai iniciar aqui pessoal, a gente tá dando acabamento aqui Agora a gente vai iniciar aqui com o nosso porcelanato pessoal A gente tirou o esquadro, daqui pra aí Aí esse pé de parede tava um pouco fora de prumo pessoal E aí bom, aí a gente teve que pedir cascar um pouco pessoal Esse pé de parede, agora tá tudo ok Agora a gente vai iniciando aqui né E mostrando aqui pra vocês o assentamento do nosso porcelanato aqui da barbearia pessoal É isso mesmo, e vamos que vamos E aí Marcelo, esse aqui é o jeito da obra É, Léo pediu demissão e deixou ele aí pessoal Vamos que vamos, a barbearia tá quase pronta Os teto já tá tudo pronto E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí